Pessoal, chegou a hora de testar o nosso projeto da Alexa caseira. Hoje vamos fazer a ligação aqui de toda a parte elétrica, de toda a parte eletrônica e também a parte do software, a parte da programação. Hoje chegou a hora da verdade, será que vai funcionar? Eu já separei todo o material aqui para começar a brincadeira. Para quem não me conhece, meu nome é Walter, mas podem me chamar de Valtinho e vocês estão no canal Chutando Balde, um canal com tecnologia, design, arte e muitas outras coisas. Bora lá para as nossas experiências do dia. Vou deixar aqui no card de cima o link para o vídeo 1, em que está a lista de materiais que eu vou usar. E só para recordar, eu estou com o Arduino Uno, já com cabo USB. Estou também com o meu módulo Bluetooth, que eu mostrei aqui também semana passada. Estou aqui com os jumpers, os fiozinhos para conexão, para fazer a ponte entre o Arduino e o Bluetooth. E para testes eu vou usar um ledzinho, esse é opcional, se vocês quiserem acompanhar a experiência desde o início, como eu, ele é interessante. Custa centavos, vocês podem comprar a Vulse em lojas de eletrônica, ou mesmo em conjunto, caso vocês queiram fazer outros projetos e outros experimentos com o Arduino. Os preços disso, a média de preços e de custo está lá também no vídeo, no vídeo 1, em que eu começo o projeto. E hoje vamos conectar tudo isso aqui. Eu vou filmar a minha bancada da melhor maneira possível, para que vocês possam então ver as conexões que eu estou fazendo. Repetir aí, se vocês quiserem se aventurar no projeto também. E não tenha a mínima noção se vai funcionar ou não. E depois de feitas as conexões, partiu para a parte da programação, para a parte do código, em que eu tenho também algumas dicas para dar para vocês, para que a gente tenha sucesso nessa brincadeira toda. Bora lá para a bancada então? Vamos conectar tudo isso aqui. Tudo separado, chegou o momento de montar tudo. Eu acabei não comentando para vocês sobre o módulo relé de dois canais. A gente vai usar isso no próximo vídeo, nos próximos vídeos, em que será já a conexão praticamente final lá, na minha lâmpada, na minha luz da sala. Ele vai fazer a conexão final. Mas para substituí-lo, esse módulo relé, eu vou usar um LED, que é totalmente opcional. O LED pode ser comprado avulso, como eu comentei, e ele vai fazer o papel de uma lâmpada, de um canal do relé. E se eu quiser ligar duas lâmpadas ou dois equipamentos, que é possível com esse módulo de dois canais, eu posso utilizar dois LEDs e vou mostrar para vocês como se adapta isso no código também. Mas então, vamos deixar o relé aqui de lado e vamos começar com a conexão dos LEDs. Vocês podem ver que o LED tem dois terminais, tem duas perninhas aqui, e uma delas é ligeiramente mais longa que a outra, que é esta aqui. Esta aqui é mais longa que esta. A mais longa é o que a gente chama de polo positivo, e a mais curta é o polo negativo. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu já destaquei aqui, desse meu conjunto de fios, né, só puxar aqui, puxando ele destaca, dois fios, tá? Destaquei aqui dois fios e cada um vai num terminal do LED. Uma delas, uma ponta dos fios do jumper possui buraquinhos, é a parte fêmea, e a outra é a parte macho, que possui os pinos, que vai no Arduino. Então, um dos fios que eu destaquei é branco e o outro é cinza. O que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar o branco na parte positiva do LED, aqui, ó. Aí, ó, coloquei o pino do LED mais longo na parte branca, e o mais curto eu vou colocar na parte cinza, ó. Vou colocar de novo aqui, aqui. E aí eu sei que o fio cinza do LED é o negativo, e o fio branco é o positivo, certo? Então, a conexão do LED está pronta. No Bluetooth, no módulo Bluetooth. O módulo Bluetooth, esse HC-05 que eu estou utilizando, como a gente viu no vídeo passado, ele possui seis pinos, diferente do HC-06, que tem quatro pinos. Então, se a gente for olhar aqui o datasheet dele, e aí uma dica, essa palavra datasheet, ela mostra as pinagens pra vocês de qualquer módulo. Se vocês colocarem no Google, então, sei lá, HC-05 datasheet, vocês vão encontrar todas as pinagens e detalhes de ligação daquele módulo. E pode ser qualquer módulo, e até mesmo qualquer peça eletrônica. Se vocês colocarem datasheet LED, vocês vão encontrar também o esquema eletrônico das ligações, o que é cada terminal de um componente eletrônico. Fica aí uma dica pra vocês, tá? Então, vou deixar aqui na imagem do lado, datasheet do HC-05, que é esse que eu estou utilizando. O que a gente está vendo aqui, tá? Um dos principais quatro terminais que eu vou usar são os do meio, que é o RX, TX, GND e VCC. Brevemente, o que significa isso? O RXD é a recepção de dados, TXD é a transmissão de dados, GND equivale ao polo negativo, e VCC ao polo positivo. Então, esse módulo tem que ter uma alimentação pra funcionar. Ele tem que ter uma energia lá alimentando ele. E quem é que vai alimentar ele? O Arduino. O Arduino tem uma alimentação dele, tá? Se a gente for olhar no datasheet, nos detalhes de alimentação, e é importante que a gente faça isso nas ligações, qual é a tensão que ele suporta? Porque se eu colocar uma voltagem, uma tensão muito alta, eu acabo queimando o componente, queimando o módulo. E aí ele já não serve pra mais nada. Eu vou perceber aqui que ele possui aí uma voltagem média de 3,3 volts, até 3 volts é legal, então não é aconselhável colocar 5 volts nele. E o Arduino ele tem esse suporte de 3,3 volts, que é o que eu vou usar. Então eu vou conectar aqui, destaquei quatro fios daquele meu conjunto, tá? E a mesma coisa. De um lado fêmea, do outro lado os pinos machos que vão no Arduino também, assim como os do LED. Então aqui eu vou conectar esses fios coloridos aqui no módulo Bluetooth, o verde vai no RX, tá? E aí se eu esquecer eu posso dar uma olhadinha. O que que tem do lado do verde? O amarelo? O amarelo vai no TX. Olha os fios aiados. Eita! O amarelo vai no... O laranja vai no GND. E o vermelho vai no VCC. Não importa a cor, viu? Aqui a cor é mais pra gente se guiar mesmo, tá? Mas é importante depois que a gente preste atenção em qual cor que a gente usou. Vou tentar focar aqui pra vocês verem. Olha como ficou o meu. Verde RX, amarelo TX, no meu caso, né? Laranja GND e vermelho VCC, que é o positivo. Então agora partiu pra parte da ligação com o Arduino, tanto do LED quanto do Arduino. O Arduino, ele também tem o datasheet, tá? Ele tem esses furinhos aqui nele, que é onde vai ligado... A gente chama de portas. E mais uma vez, uma outra dica de canal muito legal, pessoal, é o Brincando com Ideias. Então, se vocês quiserem fazer um curso de Arduino desde o começo, projetos diversos, aconselho muito esse canal que eu também tô deixando aqui no card, tá? Dá uma visitada lá. Ele tem detalhes sobre o que é portas, tipos de portas, o que a gente pode fazer com isso. Mas, a princípio, tá? Bem, assim, bem, de forma bem simplificada, a maioria das portas servem pra ligar alguma coisa. Então, cada furinho desses aqui serve pra ligar um componente. Se vocês verem que tem muito furinho, dá pra fazer muita coisa com essa plaquinha aqui. Eu posso ligar praticamente a minha casa inteira. Se eu quiser automatizar a minha casa inteira, eu posso com uma plaquinha dessa. Sendo que essa é uma das mais simples. Existem outras melhores e com mais portas, como, por exemplo, o Arduino Mega. Possui bem mais portas. E a programação é igual. Não muda nada. Essa é a parte boa também. Ela só é um pouco mais cara porque tem mais portas, mais recursos. algumas portas, além de ligar e desligar, vou focar aqui, elas também têm a parte, como eu comentei, da alimentação, da tensão. Ele também gera, ele também tem uma ponte de tensão ali que ele pega do USB, do computador, ou da tua fonte de alimentação. Então, ele tem ali, as pinagens têm uma legendinha pequenininha, em branco aqui. E tem GND, então tem os polos negativos, que eu vou ligar no LED e também no Bluetooth. E tem 3,3 e 5 volts, tem mais de 1 e 5 volts, inclusive. 3,3 é o que eu vou usar para alimentar o Bluetooth. Eu vou deixar aqui, vou deixar aqui do lado também o datasheet do Arduino, só para a gente dar uma consultada para vocês verem com mais detalhes. mas se vocês colocarem datasheet Arduino Uno, vocês vão encontrar no Google também, todos esses detalhes, essas imagens que eu estou colocando aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha só. O meu negativo do LED, eu sei que é o cinza, então o cinza eu vou colocar no buraquinho equivalente ao GND aqui. Pode ser qualquer um. Vou colocar desse lado aqui, que tem dos dois lados, tem GND. Vou colocar aqui nesse lado aqui e já mostro para vocês. Num equivalente ao GND aqui, tá? Tem que seguir o buraquinho certinho. E o polo branco, que é o positivo, eu posso escolher qualquer porta numerada. Eu vou colocar na porta 13, que está perto, inclusive, desse GND que eu coloquei. Está do lado. Ficou assim. Branco no GND e o cinza, ou melhor, cinza no GND, que é o negativo, e o branco no 13. poderia ser em qualquer porta, e isso depois eu vou colocar lá no código. Então, o meu LED já está conectado no Arduino. Beleza. Essa é a ligação. E depois esse LED vai ser substituído pelo relé que vai ligado na tomada, lá na lâmpada. E agora para ligar o Bluetooth. O Bluetooth tem uma dica, tem uma manha para ligar. Primeiro eu vou ligar a alimentação dele, que é o VCC e o GND. A mesma coisa, né? O meu VCC é o vermelho, é o fio vermelho. Então, vai no 3,3 volts lá do Arduino. E o laranja é o GND, que vai ligado no GND do Arduino também. Então, eu vou fazer a ligação aqui e já mostro para vocês. Feita a ligação. No GND e no 3,3. E agora faltou uma outra coisa, né? Aqui eu estou alimentando o Bluetooth, só que eu também tenho a questão dos dados, que é o RX e o TXD. Então, esses dois fios que faltaram, o amarelo e o verde. Em qual porta que eu vou ligar isto aqui? O padrão no código é ligar... O Arduino também tem a porta 0 e 1, sendo que o 0 é o RX. Olha que interessante. E a porta 1 é o TX. Se a gente for olhar aqui na legenda, eu tenho as portas 0 e 1, que ficam essas duas aqui. RX e TX. Só que aqui, muita gente erra quando vai ligar o módulo Bluetooth. E é uma dica muito importante, que é... RX do Bluetooth vai ligado no TX do Arduino e o TX do Bluetooth vai ligado no RX. Ou seja, inverte. Porque quando está transmitindo uma coisa, pensem só. Quando está transmitindo alguma coisa, o receptor, o transmissor tem que enxergar o receptor, ou melhor. Aí o receptor recebe o que o transmissor está enviando. Então, é a mesma coisa. Inverte o canal. Então, aqui eu tenho que prestar muita atenção para inverter também. Então, se o meu fio verde é o RX, ele vai conectado no TX, na porta 1. E o meu amarelo, que é o TX do Bluetooth, vai ligado no RX, que é a minha porta 0. Pronto. Fica esse fio atravessado aqui, mas é isso mesmo. Vai funcionar. Essa é a ligação eletrônica. Simples assim. Olha como ficou. Ficou com esses fios aqui, ligando o Bluetooth e o LED. O que faltou agora? Ligar o Arduino, do cabo USB, no computador. Então, tem esse cabinho aqui. Vou ligar ele aqui no Arduino. Liguei uma ponta no Arduino. Tem o USB aqui do Arduino. E a outra ponta vai ligada no meu computador, ou no meu notebook, no meu laptop, no caso. E aí eu vou passar já para a captura de tela, para mostrar para vocês a parte de software. Como programar. E depois a gente volta para cá para fazer os testes. Beleza? Então, vamos lá para a parte da programação. Antes de partir para a programação, só para mostrar para vocês que está tudo ligado. Quando eu liguei o USB aqui no notebook, olha o que aconteceu. As luzes do Arduino acenderam. Tem umas luzinhas, levezinhos, impressos nele aqui. E a luz do meu Bluetooth também acendeu. Podem ver que ela está piscando. Ou seja, a minha alimentação está certa. A minha conexão lá com o Arduino está toda certinha. Se o Bluetooth não estivesse acendendo aqui, significa que alguma coisa está errada, assim como o Arduino também. Se não tivesse ligado as luzes de ambos, eu tenho que rever essas ligações que eu passei para vocês. Certo? Então, tudo ok. Agora sim, bora para o código. Feitas as ligações. e aqui já no computador eu estou com o USB ligado e é normal que o Arduino quando eu ligo o USB ele instale alguns drivers para poder fazer a conexão da placa com o computador, com o sistema do computador. Às vezes é necessário, inclusive, reiniciar o computador, mas ele faz isso de forma automática, geralmente. Bom, essa é a instalação. Então, depois de instalado, depois de reiniciado e tudo mais, com a placa conectada no USB, uma coisa importante é eu instalar um programa para mim colocar, inserir o código na placa, carregar o código de programação na placa. Onde eu consigo esse programa? Eu vou mostrar para vocês o site oficial do Arduino que vai estar também, o link na descrição aqui do vídeo é o Arduino.cc. Então, se vocês colocarem Arduino no Google, o primeiro link é o www.arduino.cc. Esse é o site oficial do Arduino. Tem muitas informações legais aqui para quem quiser se aprofundar também. E um link aqui é o software. Se eu clicar no software, eu tenho o link para baixar este programa que é o Arduino IDE. Ele é um programa gratuito e posso baixar ele a instalação tanto para versões do Windows, quanto do Linux, quanto do Mac OS. Então, ele é multiplataforma. Eu estou utilizando aqui o Windows 64 bits. Então, eu instalaria essa versão aqui. Windows, Windows 7 e Newer. Então, para versões do Windows 7 ou mais novos. Então, quando eu clico aqui, ele me dá esta tela em que eu posso fazer uma doação se eu quiser, mas não é necessário. Eu posso clicar em Just Download somente para fazer o download. Vou fechar aqui e vou salvar na minha área de trabalho a instalação do Arduino que é esta aqui. Eu já fiz a instalação, mas é uma instalação bem simples. Basta avançar todas as etapas e instalar. E assim, eu tenho a IDE do Arduino instalada. Atualmente, em 2022, aqui, quando eu estou gravando o vídeo, é a versão 1.8.17. vou rodar ela para vocês verem como ela é. Pronto. Inclusive, ele já me identificou aqui que tem uma versão mais nova ainda, agora que é a 2.0. RC8. Eu vou... Não vou fazer... Vou dar um skip aqui para cancelar essa atualização e vou utilizar esta versão mesmo aqui, que é a versão que vai funcionar perfeitamente também. Na verdade, eu acho que até já estou com ela instalada, esta versão nova 2.0 aqui. Eu já tenho o código carregado que eu vou utilizar. eu vou deixar este código na descrição do vídeo também para download. Então, aqui, eu tenho as linhas de comando que basta vocês abrirem um arquivo. O arquivo já vai estar pronto no tipo Arduino. Então, se vocês abrirem, instalar este programa e abrirem este arquivo lá em File Open, que está para download, ele vai abrir este código no Arduino aqui. Este código, ele está dizendo que o meu LED vermelho está no pino 13. Confere. E aqui, um pouco mais abaixo, ele está colocando algo muito importante que é isto aqui. Isto vai fazer com que ele ligue, estes são os comandos que vai fazer com que ele ligue e desligue a partir do Bluetooth. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se o meu módulo Bluetooth receber o carácter C, ele vai ligar o LED. C maiúsculo. Isto aqui, que está aqui no C, entre aspas, eu posso colocar o que eu quiser. Posso colocar a letra que eu quiser. Pode ser um C, pode ser um A, pode ser um B, um O, um N, o que for. E eu coloquei um D aqui, maiúsculo, para ele desligar. Quem é que vai enviar o C e o D para o meu módulo Bluetooth do Arduino para ligar o LED? O meu celular. O meu celular, através de um outro programa que eu vou mostrar aqui, que é um aplicativo, um app gratuito que vai fazer essa conexão e vai enviar o C e o D a partir de um botãozinho ou de comandos de voz e aí eu vou poder ligar o meu LED se for, se funcionar. Então, aqui eu estou com o código pronto já. E como é que eu faço para carregar na minha placa? Primeiro, é conectar a placa no Arduino. Para fazer isso, eu tenho que ir lá em Tools, menu Tools, e lá em Port eu vejo se tem alguma COM conectada. Aparece para mim como COM3 aqui. Se não aparecer nenhuma COM é porque a placa não foi instalada corretamente. Tem que dar uma revisão nas conexões USB e dos drivers. Mas COM3 está ok. Aparece como COM3 lá para mim. Então está tudo ok. e em Board Tools, menu Tools, Board, aqui tem que estar como Arduino Uno. Se não estiver Arduino Uno aqui, vocês podem aqui em Board Manager e procurar aqui o Arduino Uno para instalar. Outra opção é vocês clicarem também nesse menuzinho que tem aqui Select Other Board. Isso parece como Arduino Uno porque já está para mim. E aqui neste menu vê se está como COM1 aqui. COM3 seria o porto USB. E aqui neste outro Search Board tem uma lista de todas as placas procurar o Arduino Uno. Está um pouco mais para baixo. Está em ordem alfabética. Arduino Uno. Selecionar e dar um OK. Se está tudo ok ele vai aparecer para mim para vocês aqui como apareceu para mim Arduino Uno. e chegou a hora de passar a programação para a placa. Como é feito isso? Nesse botãozinho aqui com uma seta apontando para a direita o Upload. Quando eu clico nele se está tudo ok ele vai transferir para a minha placa. Quando eu cliquei aqui aparece isto aqui embaixo do código. Output o tamanho do programa e aparece embaixo Compilation Complete ou seja a placa já está com este código dentro dela. Caso o Arduino de vocês não tenha feito ou vocês clicarem aqui no botão e não funcionou deem uma olhada se aqui embaixo está com o Arduino conectado Arduino Uno On com 3 tem que estar assim ou com 2 ou o que for mas tem que estar On aqui. se não estiver vocês podem só desconectar o USB e conectar de novo da placa e perceber se passa para On ao invés de desconectar e aí vocês vão clicar no botão e vai ficar tudo ok. Se aparecer alguma mensagem verde aqui embaixo de Output significa que pode ter dado erro em algum código alguma digitação errada algo do tipo mas Completion Complete significa que está tudo ok. Meu Arduino já está e posso inclusive fechar o programa já está tudo prontinho. Então aqui o próximo passo é testar usando o Bluetooth do meu celular. Para isso eu vou utilizar dois programas dois aplicativos que já estão prontos lá na Play Store do Google para vocês baixarem. Eu já tenho instalado aqui eu instalei até mais de um no meu celular um deles é o que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês eu vou entrar aqui no Google Play aqui no Play Store do próprio computador mas se vocês entrarem no celular aqui vocês vão encontrar os mesmos aplicativos e se vocês colocarem Bluetooth Arduino na busca Bluetooth Arduino vocês vão encontrar muitos programas muitos programas mesmo tem muita coisa o Bluetooth Arduino Control e o Bluetooth Voice que é esse com o microfone vermelho esse foi o que eu instalei e que eu vou testar aqui agora então voltamos lá depois de instalado esses dois aqui para ver como é que se configura estes estes dois aplicativos para ver se o LED vai acender vou até deixar ele aqui o módulo Bluetooth também tudo um quadradinho aqui para ver como vai ser então vou abrir aqui os aplicativos e chegou a hora da verdade quando eu abro o aplicativo ele já encontra primeiro ele pede acesso ao Bluetooth o Bluetooth tem que estar conectado no celular tem que estar habilitado ele vai pedir o acesso eu já fiz o acesso já habilitei o acesso e vai encontrar os meus módulos aqui é para ele encontrar o HC05 então eu vou clicar nele quando eu clico nele aparece as opções que eu quero utilizar do aplicativo que é o Control Mode Switch Mode o Dimmer ou o Terminal eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas opções que é muita coisa mas eu vou usar o Switch Mode e aí aparece um botãozinho para mim aqui o que eu vou fazer para configurar esse botão eu tenho que colocar nesse botão aqui qual é a letra que ele vai receber que ele vai enviar para que eu ligue lá o meu Bluetooth que eu sei que é C e UD então para configurar o botão eu vou clicar nessa engrenagem como vocês viram aqui tem uma engrenagem aqui em cima e quando eu clico nessa engrenagem já até apareceu para mim aqui eu seguro ali e no botão ligado eu coloco a letra C maiúscula e no botão desligado eu coloco D maiúsculo e confirmo agora chegou a hora para ver que eu vou voltar para ver se vai funcionar quando eu ligar aqui no meu celular é para ele ligar o LED bora lá olha lá pessoal olha que beleza olha o LED ligando aqui a partir do meu celular Deus o livre funcionou isso vai fazer com que eu consiga então a partir do celular ligar e desligar a lâmpada da minha sala simples assim ah mas se eu quiser ligar mais de uma lâmpada a Valtura só tem um botão nesse programa para isso que tem o modo control mode control mode eu consigo ele tem uma espécie joystick que tem quatro botões e tem mais dois select e start então eu tenho aqui quatro oito dez opções para ligar e cada um deles também tem uma engrenagem que eu posso configurar aqui olha só cada botão com uma letra lá do meu código a gente pode fazer isso num próximo vídeo em que eu vou colocar um segundo LED para simbolizar uma segunda lâmpada do meu relé e depois sim fazer as ligações mas vocês veem que vocês tem muitas opções aqui para ligar mais de um equipamento utilizando o bluetooth muito muito legal funciona funciona direitinho ah mas Walter qualquer um com aplicativo pode acessar a lâmpada da minha casa conectar aqui se vocês colocarem uma senha no bluetooth não então na hora de parear aqui vocês podem colocar uma senha para proteger com segurança a conexão desse bluetooth no aplicativo é o que eu faria para restringir o acesso senão qualquer um realmente pode acender a luz da casa de vocês tendo esse aplicativo aqui e sabendo as configurações chegou a hora mais emocionante de todas que é testar a conexão de voz como eu faço para ligar com comandos de voz agora esse led para isso eu vou usar o bluetooth voice quando eu entro nele ele já vai detectar os meus bluetooth meus dispositivos com bluetooth e um deles é o hc05 fui no hc05 ele aparece como conectado está tudo ok e aqui olha que interessante ele tem esse aplicativo como ele é gratuito ele vai ter uma propaganda que eu vou ter que esperar geralmente essa propaganda aparece uma vez só então na entrada beleza ele tem aqui uma coluna sei em que eu posso colocar a palavra que eu quiser e aqui a coluna get em que é justamente a letra que eu estou enviando para o módulo que eu sei que é o c e o d eu já coloquei aqui o ligar sala e se eu colocar aqui eu posso colocar o que eu quiser aqui de configurações no mais inclusive eu posso colocar mais de uma aqui aqui eu já configurei para ligar sala como c e desligar sala d depois eu vou colocar em outro vídeo quando eu colocar um segundo led ligar todos e desligar todos para ligar os dois led ao mesmo tempo ou desligar também e aqui tem inclusive algumas sugestões em inglês aqui então aqui já está configurado tem ainda as opções aqui do lado aqui nesses pontinhos aqui de de settings de se autoconectar automaticamente com o módulo bluetooth já então se eu der um autoconnect eu posso escolher o hc05 assim não vai me perguntar mais e tem um reset command para poder resetar vou dar um update aqui então ele já está com o meu autoconnect ligado é bem mais prático já começa o programa já saio falando bem melhor aqui no get eu só vou mostrar para vocês como é feito propagandinha clico e seguro no get coloco o c e aqui dito o que eu quiser o comando e o c que foi o que eu coloquei na programação vamos testar eu vou dar um microfonezinho aqui e falar ligar sala então olha lá ligar sala ele deu um verdinho e olha lá led ligado dá para ver direitinho aí o led está ligado então eu vou dar um outro comando desligar sala que é o que tem ali desligar sala e apagou o led ou seja pessoal já estou com a minha alexa aqui programada barbadinha cem realzinho usando o meu celular eu posso conectar desligar e ligar com o comando que eu quiser sem precisar chamar alexa inclusive eu não preciso falar alexa faz tal coisa eu boto botar o nome que eu quiser aqui falar Walter desliga sei lá qualquer coisa posso colocar aqui e o reconhecimento de voz é a partir do aplicativo do google é muito preciso vocês viram ali que desligar sala eu nem precisei repetir duas vezes ele já foi então pessoal top show de bola funcionou agora no próximo vídeo essa aventura continua em que eu vou mostrar mais de um led fazendo isso vou conectar ali e vou mostrar os códigos para vocês como é que se adapta esses códigos e depois conectar esta belezinha aqui no lugar do led para colocar na tomada isto aqui na verdade na tomada não na lâmpada e aí testar lá na minha sala para ver se funcionar botar na caixinha bonitinho e fazer a coisa funcionar mas já está aí é um se eu conseguir fazer isso significa que prova muita chance de tudo funcionar e eu tenho um comando de voz na minha casa de forma muito barata funcionando e não é que funcionou pessoal consegui ligar com um comando de voz personalizado a luzinha o meu led então tudo significa que vai funcionar semana que vem partiremos para parte 3 da aventura em que eu vou conectar mais de um led mais de uma luz simbolizando duas lâmpadas da minha sala e isso é totalmente também opcional vocês podem simplesmente fazer uma só ligação e usar exatamente esse código ou usar o código que eu vou usar na semana que vem e adaptar para ligar duas luzes duas lâmpadas ou dois equipamentos qualquer ou dois leds que eu vou usar no experimento vou usar um outro led de outra cor lá para simbolizar e depois numa quarta etapa num 4 vídeo de finalização eu vou adaptar o meu módulo relé de dois canais para ligar fazer as ligações elétricas com todo o cuidado do mundo para não tomar um choque e depois fazer o teste final encaixotar direitinho colocar numa caixinha bonitinha embaixo da minha conexão ali do interruptor da sala e testar para poder sair usando e nossa que legal olha ganhei o dia hoje ganhei o dia pelo menos um projeto funcionou o espelho inteligente está lá parado por falta de recursos mas esse eu consegui fazer funcionar por enquanto semana que vem tem mais e se vocês estão gostando desses experimentos dessas dicas de projetos e tudo mais não esqueçam de se inscrever no canal isso é muito importante para a gente ajuda muito mesmo e se possível também se vocês puderem curtir o vídeo e comentar também é muito importante para que eu consiga continuar fazendo vídeos legais para vocês aí toda semana beleza grande abraço e até a próxima semana com mais aventuras aqui no canal fui Tchau 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 Amém.